Só duas vezes para cada um, só duas vezes. Não é que se aproximaste, não vais cair para a frente. Ok, estão duas feitas já ou não? Bom, toma a ligação do João, estou-me solto aí. Já é para fazer agora o pinto na frente, não é para fazer o on-line. Ele está encaixando assim, olha para mim. O primeiro lado é que está aí, João. Vamos ver o braço em casa. Ele deixa o seu, e esta perna vai levar a bolsa. Ok, mais forte. Um outro voe. Vamos ficar com a mão, que é a nossa perna. E, balança. Já vai sair de novo, se devem levar a perna.